Petição para o Rodolfo fazer 3 vídeos de Dokkan Battle por mês, de forma permanente. Quem quer que ele faça vídeos de Dokkan Battle, de forma permanente, deixa o like e comenta. Meus queridos amigos, salve! Arthur é um grande fã de Dragon Ball Z Dokkan Battle. E nos comentários, ele pede para que eu faça vídeos permanentes do jogo. E você em casa sabe que, quando há novidades legais no Dokkan, eu venho correndo compartilhar com vocês, e hoje tem uma, que nós vamos assistir juntos. Personagens novinhos, que vão chegar. Torneio do Poder, hein? A temática. Esse aí deve ser um personagem, o R. Viu? Foi tão rápido que é o R. Ótimo! Topo! Essa OSD eu já vou usar nas minhas gameplays, a música, tema dele. O ataque clássico do Topo. Ih rapaz Olha lá Topo deus da destruição Rokaishi Errei topo Fez brilhar de longe a arena do torneio Estilosão Imponente Ih, tá atacando o Veditão Blue Esse é a LR Da hora Eu quero ver o Hakai também O Vedita vai atacar e ele contra-ataca Final Flash Esquiva Topo Aí, garoto Ó, ó Com animação Isso, agora vai Fala Topo Cadê o Hakai? Faltou o Hakai Ele vai chegar na versão japonesa Significa que vai vir pra versão global americana Bem depois do mês de julho Lembre-se que nesse mês estamos aguardando a comemoração da versão americana O aniversário E a chegada do Godita e do Broly Primeira forma E quando ele se transformar Continua o R Vai ser amarelo Legal Então vai ser bem mais fácil de adquirir Do que os LRs E olha Pelo capricho que ele foi feito Nota 10 Tá melhor que muitos LRs LRs atuais Inclusive Então vai ser bem mais fácil de adquirir E aí E aí E aí